Música A Firjan apresentou mais uma edição do Giro Moda. O evento, que já é tradicional, trouxe tendências para o verão 2017. Música Sinclair, quanto tempo nós temos de Giro Moda, mais ou menos? Olha, aproximadamente 10 anos e nesse período é muito interessante a gente observar que o público que assistia ao evento era um. A gente tinha uma meia dúzia de empresários, de pessoas que realmente trabalhavam com isso e agora a gente tem um grupo mais amplo. A gente tem, além dos empresários, empreendedores, jovens empreendedores que participam de feiras, que participam de eventos particulares. Uma coisa mais globalizada e ao mesmo tempo minimalista. A gente tinha grandes empresários, pessoas que tinham fábricas enormes. A moda mudou muito, a gente está impercebido que essa brincadeira da história do gênero, essa brincadeira do faça agora, compre agora e outras tendências estão fazendo com que as pessoas criem uma certa identidade. A nossa região está criando uma certa identidade. Nós já tivemos no passado, quando começou as fábricas de jeans, em especial a região de Valença e Barra do Piraí. E hoje a gente já consegue detectar toda a região produzindo algum tipo de artesanato com qualidade, fazendo parcerias com grandes lojas. Temos a Cristina em Mauá, que faz chapéus, trabalha com Andarela. Tem uma galera de Barra Mansa, que também faz parceria com Farm, e assim como outras regiões. Mas, enfim, a gente percebe que o nosso público agora é bem diversificado e tem para todos os tamanhos e para todos os gostos. As palestras são produzidas e apresentadas pela equipe técnica do Sistema Firjan, considerando as informações obtidas em pesquisas realizadas nas ruas e em importantes eventos e feiras de moda nacionais e internacionais. Então, a gente vai ter uma estação aí com muitos azuis, azuis nos plásticos, nos acrílicos, nas resinas, azuis em esmaltação. As peças ficam muito mais coladas no pescoço, todos os colares muito mais juntinhos, chokers mesmo. E os brincos com grande volume vai ser a temporada dos lóbulos. A gente vai ter uma moda toda que vai valorizar muito essa parte do ombro. Então, os brincos grandes vão estar em alta. E a cor azul é a cor predominante, verdadeiramente. Para os calçados, a gente já vai ter em calçados e bolsas, a gente vai ter também essa palheta em tons de azul, mas a gente vai ter muitas cores vibrantes. Eu acho que até contrastando com o look. O preto total e o branco total sempre. E eu apostaria na cor vermelha, um vermelho bem vibrante, que é o vermelho da estação, que está entre as cores da estação e que eu acho que realmente vai ser a nossa cor, vai ser a cor do Rio de Janeiro. Olha, vocês podem esperar bastante tendência e muita coisa bacana para o mercado, muitas ideias para as novas coleções. Enfim, foi uma pesquisa bastante trabalhosa, mas a gente faz com o maior prazer. E a gente tentou compilar tanto essa parte de desfile, quanto o que está acontecendo na rua, o street style, e também o que está na loja já. O que já chegou na loja, no caso, a gente faz uma pesquisa na Europa, vamos para alguns lugares, para visitar feiras, exposições, e as lojas também entram nesse roteiro. O que a gente pode esperar de novidade para as próximas estações? Então, para a próxima temporada, a gente viu bastante a influência dos anos 90, vimos também bastante essa coisa da estética dos anos 80, a gente percebeu também uma influência muito forte da África, estampas com motivos africanos, a gente acredita que isso tem um pouco a ver com essa questão da África estar entrando forte no mercado de moda agora. também vimos essa coisa do tropical, das frutas, que é uma coisa que o Brasil já trabalha bastante, mas a gente viu isso acontecendo na Europa, então a gente achou isso bastante interessante e relevante. Uma influência oriental também, de Japão, enfim, esses são os pontos mais fortes, eu considero. a gente vai ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver.